Agora a Tracena está melhor. Temos o AME, o Poupa Tempo, a Unesp, novas creches, ensino e merenda de qualidade e na saúde. São dois novos postos e mais cinco em construção. Esse é o nosso jeito de governar. Nós do PSDB temos compromisso com a gestão eficiente e respeito ao dinheiro público, o seu dinheiro. Estamos superando as dificuldades com determinação e seriedade. Esse é o nosso jeito de administrar. Obrigado.